Olá, eu sou Paula Pires, nós estamos no maior evento de música sertaneja, Exponeja diretamente nos bastidores, trocando muitas informações, muitos dados importantes, interessantes para quem quer negociar, para quem quer trabalhar no mercado musical, para quem deseja saber informações. Estamos aqui com o representante do ECA, de alguém brilhante, que já trabalha há muitos anos na música, que é o Marcelo TudoBem. Muito prazer em ter você aqui com a gente, é uma honra recebê-lo. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, antes que você fale um pouquinho da sua história junto ao ECAG, é a importância desse evento para a música sertaneja e para o ECAG, né? Qual que é a importância da Exponeja para o ECAG propriamente dito? Obrigado, Paula, pela oportunidade. Bom, antes de falar da ECAG, então indo para a tua pergunta diretamente. A Exponeja é uma feira e um momento de encontro de compositores, de artistas, empresários, pessoas do meio, as associações de gestão coletiva, o ECAG, para que a gente possa cada vez mais entender as necessidades do segmento, para que a gente possa melhorar. Minha terceira participação na Exponeja, o ECAG sempre valoriza a sua presença aqui, que entende que é importante estar, principalmente para poder entender os anseios da classe, onde é que a gente pode se aperfeiçoar, melhorar. E a música sertaneja é importantíssima. Hoje é o maior segmento em termos de distribuição de direitos autorais. A gente tem vários dados que comprovam que o sertanejo é o gênero musical, o segmento musical, que é o número um. Já há muitos anos, vem se consolidando. E eu acho que essa feira é sempre para entender tendências e saber para onde o mercado vai e para que vocês possam cada vez mais se organizar, buscando sempre essa liderança. E a gente poderia dizer que esse mercado vem se profissionalizando e dando novas oportunidades de trabalho com compositores, editores, enfim, várias subcategorias presentes na vida dos sertanejos, na área da comunicação, enfim, como um todo. Porque esses trabalhos eram muito focados com o eixo Rio-São Paulo, e agora a gente tem esse arsenal de compositores, de músicas produzidas aqui no Centro-Oeste, no Estado de Goiás. E aí eu gostaria de saber de você, em termos financeiros, né? Digamos assim, o ECAD, ele, ao longo desses anos de pandemia, de 2020 para cá, teve uma queda muito grande a respeito dos shows, principalmente. E muitos artistas, inclusive, eles fazem muita rádio para vender show. Então, nós tivemos realmente uma queda com relação a shows. E como o ECAD fez para se recuperar e para continuar a atuação crescente, não só desse segmento sertanejo, mas como um todo? A pandemia, ela impactou demais a arrecadação dos direitos autorais, impactou tudo, né? Se falar apenas de economia, sem falar da questão sanitária, é um problema que a gente teve de muitas perdas, mas impactou demais a nossa arrecadação desde o início, lá de 2020, com justamente a interrupção de shows, né? O fechamento dos estabelecimentos que tocam música, em que a gente teve que interromper também a nossa cobrança. E isso se refletiu rapidamente na distribuição dos direitos autorais. Como você falou, a gente vê hoje o segmento sertanejo, um segmento muito organizado, já há muitos anos se organizou, vem se organizando, se profissionalizando. Então, você tem aberto mais oportunidades para mais compositores, que trabalham focados em compor, para poder conseguir chegar, colocar sua música para um grande artista, para um artista conversando, se vai estourar. Então, a gente sabe que a distribuição e a arrecadação de shows, ela é importantíssima para poder manter esse compositor recebendo seus direitos e continuar produzindo, compondo, para que mantenha essa cadeia viva. Então, no período da pandemia, a gestão coletiva, a ECAG, as associações, adotaram uma série de medidas para tentar minimizar. A gente fez um aporte financeiro para poder remunerar os pequenos compositores, músicos, intérpretes. A gente fez, na verdade, aportes em vários segmentos para poder manter um mínimo de repasse durante esse período. Mas foi um ano duro, um ano duro em que a gente não tinha como não realizar um resultado bem abaixo do que a gente teve em 2019. E o setor de show foi o mais prejudicado, foi o primeiro a parar e o último a voltar. Então, a gente percebeu que o digital nesse período fez a diferença, porque cresceu muito o digital. Cresceu em consumo e cresceu em número de plataformas também. E a repercussão da execução pública com as novas plataformas. O que tem de novo na arrecadação do ECAG? Quais as plataformas que o ECAG vem atualmente na arrecadação? Aquelas que não existiam antes e agora o ECAG está atuando. O ECAG hoje tem um departamento de cobrança do digital muito bem estabelecido. A gente investiu mais ainda no período da pandemia em organizar, em estruturar a cobrança. E todo o trabalho do ECAG é um trabalho, primeiro, de conscientização. Você precisa conscientizar quem usa a música de pagar o diretoral, que é uma obrigação legal, que existe uma lei para isso. Mas o mais importante não é falar pela força da lei a importância de pagar. Quanto é que a música é importante em uma plataforma digital? Seja em uma plataforma de streaming de música, seja em uma rede social, seja em uma plataforma de audiovisual, de streaming de filmes, séries. A música está presente o tempo todo. Então, durante o período da pandemia, principalmente, a gente já vinha atuando bem dentro desse setor. Mas durante a pandemia a gente teve a oportunidade de esclarecer ainda mais. E de fazer contato, não só com as grandes plataformas, que hoje todas já têm uma relação com o ECAG, já pagam o ECAG, hoje estão... TikTok, Quai, todas essas novas plataformas já têm a ver. Essas plataformas hoje, sim, a gente ou está em contato para renovar o contrato, que a gente já fez, ou para firmar o primeiro contrato, mas todas as plataformas têm já a consciência de que têm que pagar. O que, na verdade, sempre é discutido é a forma como a gente cobra, porque são plataformas que atuam no mundo todo, são plataformas globais, então cada país, cada território tem a sua forma de cobrar, a sua forma de remunerar. E aqui a gente tem hoje um regulamento de arrecadação, uma tabela de preços, em que as plataformas precisam se adequar. Mas a gente tem conseguido muito êxito. Hoje, a arrecadação digital, em 2022, deve chegar próximo de 25% da arrecadação do ECAG. Então, isso faz a experiência. E nós estamos falando de quanto de arrecadação nesse período de 2022? Deixe seu comentário, pergunta, que nós vamos responder suas perguntas depois. Curte, comenta, compartilha, porque nós estamos diretamente falando com as pessoas mais importantes para fazer a nossa arrecadação, que o ECAG é o principal órgão de arrecadação que nós temos, mesmo com todos os elementos que nós temos do digital e as próprias TVs, que também têm uma inserção de sincronização que paga diretamente, às vezes, as editoras e tudo mais. Mas o ECAG, sem sombra de dúvida, ele está presente na arrecadação desde sempre. Foi o principal órgão que conseguiu unir tudo isso. E nós somos muito bem falados no exterior, né? É isso aí. Exatamente. O ECAG hoje, a gestão coletiva brasileira, que é o ECAG mais sete associações de músicas, a gente hoje atua em todo o território brasileiro, fazendo a cobrança, arrecadação e distribuição da execução pública, que é um tipo de direito. Você citou o digital, que é a reprodução, a sincronização, que são outros tipos de direito, que tem música e que o ECAG não atua. Então, a arrecadação do ECAG já vem se consolidando há muito tempo, vem crescente, através de muito investimento em capacitação de pessoas, em comunicação, em tecnologia. E isso vem se mostrando nos resultados. Os nossos dados são públicos, no site de detalhes a gente tem todas as informações. E a gente tem uma tendência de fechar esse ano, uma arrecadação passando a de 1.300. Olha isso, um pivo, muito bom. E abarca todos os gêneros, todas as estruturas no Brasil todo. Então, isso repercute em uma distribuição média quantos titulares? Isso, importante. Uma das coisas que a gente percebe todo ano também é não só arrecadar mais, acho que a gente precisa arrecadar mais para poder distribuir mais e distribuir com qualidade. Então, a gente hoje tem uma série de iniciativas e projetos para poder aumentar a nossa capilaridade, nossa capacidade de identificar as músicas que estão sendo tocadas, espalhadas pelos diversos segmentos do país. E essa identificação das músicas, propriamente dito, nos shows, existe ainda aquela dificuldade, às vezes, do produtor musical que não informa, às vezes, o repertório que o artista vai tocar, muitas vezes o ECAD é pago pelo contratante, mas aí essa informação do repertório acaba, às vezes, no momento ou outro, se perdendo, não sendo passado da forma correta, ou às vezes não passam. A gente sempre escuta muito essas reclamações a despeito disso. Tem melhorado nesse aspecto? O pessoal está informando? Tem tido alguma conscientização nesse sentido? É, você tocou num ponto importantíssimo e um assunto muito caro à gestão coletiva, principalmente aos compositores. Como a gente estava falando mais cedo, muitas vezes o compositor não é o artista, ele não se apresenta. Então, ele depende que a música seja tocada e que seja paga e seja identificada. E a informação do promotor de evento, quem promove o evento, mandando o set list ou o roteiro musical, que a gente chama, ela é fundamental para que a gente consiga fazer a correta distribuição dos valores que a gente arrecada. E, obviamente, a gente tem ainda muita dificuldade, às vezes, de cobrar e, às vezes, até de conseguir esse repertório musical. Mas, assim, a função de pagar o ECAD é uma função que ela é específica do contratante ou não? Quem que é o responsável pelo pagamento do ECAD nos shows? Promotor do evento. Promotor do evento. A gente nota que tem muitas dúvidas nesse sentido, né? Não é todo mundo... Todo mundo, às vezes, fica assim, mas será que eu tenho que pagar? Às vezes, o próprio contratante fala assim, não, mas será que não é o artista que tem que pagar? E aí a gente nota que existe, às vezes, um jogo de imposto nesse sentido, né? Na verdade, o artista, ele é a atração principal, e o contratante é que tem que pagar o direito autoral. Muitas vezes, eventualmente, o contratante, o promotor do evento, pode tentar repassar esse tipo de valor, cobrança para o artista, mas não é o correto. O correto é o promotor do evento, quem está promovendo o evento, quem está, na verdade, recebendo ali toda a questão econômica que aquele evento traz, ou não, deve pagar o direito autoral. Então, a música, além de pagar, ele precisa informar. Então, o ECAD tem hoje um trabalho de conscientização dos promotores, disponibiliza acesso através de portais, para que os promotores mandem informação, através de WhatsApp, um contato direto com o ECAD. E a gente também tem um trabalho grande com escritórios de artista, que na omissão do produtor, do promotor do evento, o escritório pode fornecer à sua associação aquele set list, para que a gente possa fazer a correta distribuição. Então, é um trabalho gigantesco, porque são dezenas de milhares de shows por ano que nós cobramos. E o Brasil é extensão territorial muito grande também, para poder abarcar todo esse arsenal de eventos que ocorrem. Mas, na recuperação dos eventos, já normalizou? Ainda está aos pouquinhos? Como que está? A gente percebe um grande boom dos shows. E ficou fechado muito tempo. A gente percebe que há uma demanda da população por esse tipo de espetáculo, de entretenimento. Então, os shows têm lotado, o ticket médio, o valor do ingresso até está mais caro. Isso para o compositor é bom, porque a gente vai arrecadar mais e vai distribuir mais. Mas a gente percebe que ainda os pequenos eventos espalhados pelo interior do país, isso ainda não voltou como era antes do período da pandemia. Obviamente, os grandes eventos, os grandes centros, as grandes casas, elas já ocuparam a agenda com os shows. Então, a gente retomou essa cobrança. Mas ainda falta muito para a gente chegar ao patamar de 2019, por exemplo, com os eventos menores. Porque, às vezes, esses eventos menores são muitos que fazem diferença no final, na distribuição para um compositor. Muito bom! Não deixem de curtir, de compartilhar, perguntar para a gente as dúvidas de vocês. É sempre muito importante saber onde estão os seus direitos, o que é que você é editor, você é compositor, produtor fonográfico, intérprete, enfim. Todas as categorias têm seu percentual de ganho dentro da estrutura da execução pública. E é importante, é importante saber os seus direitos e o que fazer para otimizar isso, de suma importância. Exato, exato. Então, a gente sempre orienta que todo artista, todo compositor, músico, intérprete, produtor, primeiro procure uma associação, se o lixo não for afiliado, e documente o repertório. Documentar a sua composição nova, ou o seu fonograma, a música que acabou de gravar, para que a gente possa alimentar o nosso banco de dados com essa informação. A CAID hoje possui um dos maiores bancos de dados do mundo de obras e fonogramas, e é esse banco de dados que permite que a gente identifique as músicas que estão colocando, e principalmente saber para quem a gente tem que repassar os valores. Então, essa informação e esse contato do compositor, do músico, do artista, com a sua associação, é fundamental para que essa cadeia continue funcionando e melhorando a cada ciclo. Muito bom, que delícia esse bate-papo, fico muito lisonjeada de receber você aqui, e assim, espero a gente poder encontrar outras vezes, para trazer, enriquecer mais esse nosso discurso, e a gente poder estar levando isso adiante, todas essas informações. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. Obrigado.